5. Five Nightmare Funk vs Blue Capturados em câmeras na vida real Rainbow Friends e Five Nightmare Funk são jogos muito famosos, porém eu quero que você comente qual desse personagem você mais gosta Pois já que são jogos de dança, os Rainbow Friends não são muito bons de dançar, pois eles são criaturas gigantes e assustadoras Mas algumas dessas gravações realmente afirmaram que eles conseguem dançar e conseguem dançar muito bem Blue, Orange, Green, Rainbow Friends, todos são muito felizes e também muito assustados Por isso hoje eu te mostrei todas essas capturas na vida real, então se prepare Alex Leonzo é um jovem que estava quase ficando louco, pois tinha quase certeza que a sua nova casa estava assombrada e posturada Já que lá acontecia as coisas estranhas sem nenhuma explicação Até que então ele descobriu que poderia realmente instalar câmeras para vigiar o que estava acontecendo naquele local Tudo que ele capturou ele revisou no dia seguinte e acabou ficando chocado com as imagens que ele acabou capturando As imagens mostram seus quartos onde mostrava os corredores de uma criatura azul correndo entre eles Porém esse personagem não estava sozinho e sim com o Green e também com o Boyfriend de Five Nights at the Funk Veja você mesmo essa batalha já que o Green e o Orange também apareceu Realmente essa casa poderia ser assombrada Já que eu fiquei com muito medo, vocês precisam ver e comentar o que você achou dessa aparição Pois essas capturas são realmente assustadoras O jovem logo abandonou essa casa e fugiu para longe Música 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 E vive em seu corpo E para demonstrar ao mundo inteiro Ele gravou alguns vídeos em sua página No aplicativo do TT Muitas pessoas afirmaram Que realmente parece ser o Green Na vida real Porém outras pessoas já falaram Que ele só estava fazendo um cosplay Desses personagens Então o que você achou desse personagem Eu acho que não é real Eu acho que ele só está imitando as danças estranhas Porém vocês precisam comentar agora Música E número 3 A continuação veremos um vídeo muito divertido Que apesar de ser um vídeo curto Realmente viralizou rapidamente na internet Esse vídeo é muito fanático E não muito assustador Mostrando o encontro entre Blue E o Boyfriend do Rainbow Friends E claro Algumas pessoas falaram que o Blue dança muito mal Mas o Boyfriend estava indo muito bem Como podemos ver Essa batalha é incrível Onde aparece o Blue O Roger E também o Green Conta apenas o Boyfriend Então o que você achou desse momento Quem será que foi melhor Nessa batalha de dança Comente você mesmo agora Pois eu fiquei em dúvida Música 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 Número 2 Na última batalha Realmente o Rainbow Friends Mandaram muito bem Então eles acabaram Desafiando outras pessoas Blue e Green Foram desafiados Para batalhar juntos Então como podemos ver Blue canta muito bem Mas já que o Green Tem graças grandes Ele acabou dançando Bem melhor E venceu essa batalha Mas vocês precisam comentar Qual é a nota de vocês Música Para finalizar com esse tópico Podemos ver um clipe Muito impressionante A animosa E o Orange Contra o Green Batalhando No Rainbow Friends Realmente Essa batalha É muito impressionante Ao onde o Green E o Orange Dão o melhor Para ganhar Mas agora Vocês precisam ver E comentar Qual desses aí Foram melhores E também Se você gostou desse vídeo E se você gosta De Rainbow Friends Não se esqueça De se inscrever no canal E comentar aí Qual foi o personagem Curta esse vídeo E assista esse vídeo Que está na sua tela agora Música 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 Música